Um projeto de prevenção e debate sobre bullying nas escolas. Esse projeto já começou aqui no Estado e é assunto hoje do programa. Nós estamos recebendo o coordenador estadual do Comitê Comunitário de Prevenção de Violência nas Escolas, esse projeto da SEDUC, da Secretaria de Educação, o Alejandro Helvis, e o coordenador estadual da Diversidade Sexual da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Fábulo Nascimento da Rosa. Nossos convidados de hoje, vocês falavam, falasse uma coisa interessante, Alejandro, sobre o evento que ocorreu na Argentina, onde os alunos pediram para serem escutados e foram, pintaram aquilo, tiraram aquele pedido. E o projeto de vocês que escutam isso? Até que ponto se escutam esses estudantes? O que se escuta desses estudantes? Então, a ideia é preparar, então, as escolas. Em cada coordenadoria existe uma pequena equipe que trabalha com os COPREVs, os Comitês Comunitários de Prevenção de Violência nas Escolas. Então, estão tendo, estão se desenvolvendo um conjunto de outras ações também, que é, por exemplo, a Justiça Restaurativa, que trabalha com círculos de paz, que toma algumas situações de agressão, de ofensas, senta, conversam, dialogam e tentam trazer, então, essas formas novas de convivência. Porque a juventude, e aí acho que os psicólogos e o próprio psiquiatra que está nos assessorando, aponta isso, a juventude e, enfim, os adolescentes, eles refletem um pouco a própria cultura de violência, das formas como nós resolvemos isso. Então, agora, o trabalho nas escolas é justamente colocar esses círculos de paz. Estamos formando núcleos de mediação de conflitos formados por alunos, para que os pares nas escolas, terá 60 núcleos já, agora em junho vai ter a formatura, são convidados para dar um destaque, nas 60 cidades do Estado, meninos da sétima, oitava e ensino médio, e professores vão também colaborar no sentido de estabelecer diálogos em situações de conflito, que são as formas de resolver. E a questão do bullying, que é uma realidade específica, é de saber detectar quais que são essas situações, saber fazer a escuta e perguntar, inclusive, para detectar essas diferenças todas e, a partir daí, esse que é o treinamento, agora, depois das palestras da sensibilização de Fabrício, formas pedagógicas de desenvolver esse tipo de pedagogia da paz, vamos dizer assim, da tolerância. Tem uma continuidade. Sim, sim, sim. Porque a gente nota aí que é um grande grupo, e muitas vezes os adolescentes ficam um pouco inibidos, né, de falar, gente, não sei se nessa escola, em Gravatei, foi numa escola, foi num auditório, foi... Foi num auditório fora da escola, para reunir outras escolas, né, foi num espaço maior, na verdade. E vai ser sempre, assim, espaços grandes... Exatamente, a ideia é tentar congregar o maior número de escolas da cidade, né, infelizmente não é possível a todos os alunos, né, porque pela questão de espaço e da demanda, mas eu diria que hoje está, né, assinado toda uma questão de um debate sobre a violência, sobre diversos tipos de violência, né. Por exemplo, nós vivenciamos, algumas semanas atrás, todo aquele debate em torno da violência contra as mulheres, por exemplo, né, por conta daquela pesquisa do IPEC, que depois foi justificada. Sim, não era 60, mas eram 25. Mas, de qualquer forma, eu achei positivo que a pesquisa tenha saído errada, porque aí as pessoas parecem que começaram a se acordar. E saiu apenas do grupo de mulheres feministas que defendiam essa questão da não violência. Bom, homens e outros grupos também começaram a ir para a rua e mostrar que também eram contra a violência. Então, serviu até, acredito, para acordar as pessoas nesse sentido, né, de, bom, é uma bandeira de todos nós, né. Agora, infelizmente, esses casos de violência contra crianças e adolescentes, e é uma coisa que a gente sempre ressalta aqui também, a escola também pode ser um pouco sensível no sentido de perceber, né, as situações que as crianças muitas vezes não colocam para fora. Bom, a criança, infelizmente os dados nos mostram que crianças e adolescentes, na sua maioria dos casos de violência e exploração sexual acontecem dentro de casa, onde, né, a criança deveria se sentir protegida, na verdade. Bom, dentro de casa, meu pai, minha mãe, meu padrasto deveria me dar proteção, e não, mais de 70% dos casos de violência sexual acontecem dentro da casa. Aí já é um, que ela pode discutir na escola. Exatamente, é um outro tipo de violência, mas a característica daquela criança, a criança leva para a escola, para o espaço escolar, né, todo o sofrimento que passa aí. Infelizmente, até o caso que a gente, Rio Grande do Sul, vive uma verdadeira tragédia do que ocorreu com esse menino na cidade de Três Passos, mas ali a escola até se reuniu, né, as professoras tinham contato, Ministério Público, Juizado, o Conselho Tutelar, houve uma rede. Claro, infelizmente... Eu sempre digo que não é que a gente demande para o professor mais uma função, até mesmo porque nós sabemos que o professor tem inúmeras funções, mas a questão do olhar, de ter a sensibilidade de perceber que aquele aluno, que aquela criança está com algum problema, acho que isso não faz mal para ninguém, não vai acrescentar uma carga de trabalho excessiva. E muitas vezes, a gente até tem, assim, ó, grupinhos de estudantes fazendo bullying com um professor. Também. Seja pela orientação sexual do professor, seja por etnia, seja, não é, não acontece, isso também não temos. Os formatos são diversos, né, os fatos são diversos. O que importa, eu acho que sim, uma perspectiva de esperança disso, é que as secretarias, incluindo agora a Secretaria da Saúde e da Saúde do Negro, a Política das Mulheres, nós vamos nos encontrar e pautar agora um núcleo, está também no projeto, na portaria publicada, o núcleo intersecretarias de escutas e de encaminhamento dessas situações que vão ocorrer na escola, porque às vezes a escola, por ela mesma, talvez não possa acessar os diversos equipamentos do Estado, do município, dos CRAS, da Polícia Militar e Civil. Então, essas secretarias todas, vamos formar agora em maio um núcleo de escuta e de encaminhamentos e de orientação para que saiba aonde está. A Secretaria da Justiça nos demanda bastante com relação a isso, então a gente agora quer estabelecer um núcleo que formalmente se constitui no Estado, para poder fazer esse acompanhamento e colaborar um pouco nesse filtrar a forma reativa e violenta com que a gente um pouco se acostumou a conviver. E esse projeto, Educar Sem Discriminar, por onde? Qual vai ser a trajetória agora? Teve em Gravataí? Antes teve onde? Teve em Gravataí ontem, hoje foi em Porto Alegre, e na próxima semana, eu não tenho o cronograma todo, mas sei que na semana que vem, após o feriado, nós vamos fazer os eventos em Guaíba, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Essa é a programação da semana que vem. Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana, São Borja, São Luís, Três Passos, São 60, não preciso. Fundo, Vacaria, Santa Rosa, Palmeira, e se não esqueço de uma, a Crê vai me reclamar. Não, não, não diga todas, eu falei assim dos próximos, porque tem no site das secretarias, tanto na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, quanto na Secretaria de Educação, e a gente também vai colocar no nosso Facebook ali algumas cidades. Osório Canoas. Osório Canoas, voltou para a Grande Porto Alegre, vai para a fronteira, vai para a Grande Porto Alegre, a Serra Gaúcha também deve ter a hora. Toda, Bento Gonçalves, tem uma expectativa muito grande, estamos discutindo com eles agora, numa reunião, eles querem muito, digamos, aderir a esse projeto. Imagino, imagino. E sempre com o Fabrício Carpinejar junto. Nessa abertura de sensibilização, né, onde tem depois a questão do livro, que pode baixar. Ah, essa questão do livro, por favor, a gente não explicou. Não, o que ele tem, ele disponibilizou o livro para fazer download e todas as coordenadorias, as escolas e os individuais podem acessar através da Secretaria da Justiça ou da Secretaria da Educação, acessar o livro fazer download. Os professores trabalham em sala de aula. Nos respectivos sites das duas secretarias, estão ali colocados. Então tem isso, tem mais este núcleo. Como é que é o primeiro, o nome, o livro mesmo é Filhote de Cruzcrede. Eu não sabia se era Filhote mesmo, mas é isso, me bateu uma coisa agora que não... Então, tem o livro, tem este núcleo entre secretarias, tem todas as coordenadorias, o curso, o seminário sobre bullying e adicorracial, sobre bullying homofóbico e a gestão do bullying nas escolas, que serão 60 cidades. Até porque eles vão se preparando antes de chegar... Exatamente, exatamente. Exatamente, que depois de um segundo momento, como o Alejandro colocava, nós vamos retornar nessas 30 coordenadorias de educação com uma formação mais continuada e mais profunda, com as direções das escolas, com alguns alunos que serão multiplicadores. Então, é uma formação mais de dois turnos, três turnos, muito mais que uma palestra, na verdade. Então, essa é uma abertura, digamos, do projeto Educar Sem Discriminar. Nossa, super modelo para a cidadania, que olha, muito obrigada. Que bom. Muito obrigada, sucesso aí nesse projeto de vocês. Vocês contem sempre conosco para divulgar. A gente agradece o espaço. Nós vamos falar mais ainda de todo esse projeto, nas andanças que vocês vão fazer por esse estado. Tá certo, obrigado. E nós agradecemos, como sempre, agora no final do programa, a sua companhia. E desejamos uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho